Depois da vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, né? A agressão no vestiário, várias informações foram surgindo ao longo do dia, né, Caê? De coisas que a gente ainda não tinha. O cenário completo ontem, né? O Gerson segurando o preparador físico pelo cangote, imprensando na parede, enfim. Bastidores. Mas a gente tem decisões pra falar com você agora, né? A decisão de demitir o Pablo Fernandes já estava tomada e agora, numa reunião, o Flamengo decidiu que Sampaoli fica. Atualiza a gente. Caê, bem-vindo ao Troca. Fala, Barreto. Fala, Richard. Fala, Raed. Pois é, o Flamengo tomou a decisão agora há pouco em reunião com Sampaoli. Jamais agora começou por volta das oito e meia e acabou agora há pouquinho pela permanência do Sampaoli. Então, Sampaoli amanhã pela manhã dará o treino no Ninho do Urubu normalmente. Treino marcado pras nove horas da manhã. Então, essa questão que a gente ficava na dúvida desde ontem, até que ponto ia respingar no Sampaoli ou não, o Flamengo tomou a decisão pela manutenção do seu treinador. Treinador que ainda tenta contornar a situação do preparador físico, o Pablo Fernandes. O Pablo Fernandes foi comunicado pelo Flamengo no início da manhã, por volta de seis, seis e pouquinho. O Flamengo fez contato com ele pra comunicar a demissão antes da reunião com o Sampaoli. O Sampaoli tenta pacificar a situação, mas é muito difícil que haja essa reversão, porque os jogadores são bem firmes e rígidos na posição de que não tem como mais trabalhar com o Pablo Fernandes. Até por isso, por essa tentativa de pacificação do Sampaoli, o Flamengo não comunicou, não se pronunciou oficialmente a respeito da saída do preparador físico. Vamos ficar no aguardo aí ao longo da noite, até amanhã pela manhã a gente vai apurar logo se o Pablo vai ao CT ou não, mas o que temos de informação é isso. Por volta das seis, seis e pouquinho, o Flamengo fez contato com o Pablo pra comunicar que ele seria desligado por volta das oito, oito e pouco. Começou uma reunião entre o Sampaoli, Marcos Braz e Bruno Spindle, onde decidiram pela permanência do técnico. O técnico tenta pacificar a situação com o seu preparador físico e por isso o Flamengo, de momento, e a tendência é que nessa noite ainda não se posicione oficialmente a respeito do ocorrido e seguimos de olho. A gente acha que quando vai acabar a apuração ou quando vai dar um tempo, dar uma trégua por conta de uma tomada de decisão, sempre tem um fato novo que nos faz ficar em alerta a respeito de quais são os próximos passos. Vou até jogar pra vocês na mesa, mas quando voltar ainda tem o fator Pedro que conta muito em todo esse episódio, como que o Pedro vai reagir a essa tomada de decisão mesmo pela sequência do Sampaoli. Primeiro, a gente tem informação sobre qual foi o modelo trabalhista da decisão do Pablo Fernandes, se ele foi demitido por justa causa, se foi uma demissão em outros moldes ou o Flamengo não divulgou isso? Não, o Flamengo não divulgou nada em momento algum, não se posicionou em momento algum, a gente tem tudo na apuração em off. O Flamengo tem em mente uma demissão em justa causa, são contratos que são desvinculados, então por mais que o Pablo faça parte da comissão do Sampaoli, são contratos distintos e na CLT, na carteira de trabalho, então uma coisa não estaria vinculada a outra, mas o desejo do Flamengo, a ideia do clube é mesmo que seja uma decisão por justa causa, até porque o próprio Pablo não pediu demissão, a gente teve hoje no início da tarde um pronunciamento dele, e ele pede desculpas ao Pedro, fala de todo episódio, mas não se posiciona no sentido de um desligamento, até na parte trabalhista, isso tem uma diferença, se ele pede demissão, ele teria até mais direito trabalhista do que ele sendo demitido por justa causa, aí já é uma outra seara, mas o caso da demissão que foi decidida no início da noite, comunicada a ele, mas ainda não oficializada externamente, por justa causa. O Caê, e o Pablo Fernandes tem um filho que trabalha na comissão técnica do Sampaoli, que trabalha no Flamengo? Sim, o filho dele, Marcos Fernandes, ele também é auxiliar, ele é auxiliar da preparação física, ele também teve um episódio há uma semana, no último sábado, no Maracanã, ele não gostou de algumas críticas que o nosso companheiro Fernando Gil, do canal Flazueiro, algumas críticas que foram feitas após a partida contra a América e a Meneira, ele também partiu para o confronto físico com esse companheiro jornalista, há uma semana, oito dias, para ter preciso no último sábado após o jogo contra a América e a Meneira, ele também está, mas ele não está envolvido nesse processo de tomada de decisão e demissão, ficaria mesmo a cargo dele seguir com o pai ou não. Ele até agora também não apresentou nenhum pedido de demissão, a princípio ele fica no Flamengo. A princípio ele fica no Flamengo, até porque, como a gente falou há pouco, o Sampaoli tenta pacificar até mesmo a situação do próprio Pablo, difícil de reverter por conta até da reação dos jogadores, os jogadores estão bem firmes no posicionamento de que não tem como mais trabalhar diante de uma agressão, diante dessa quebra de hierarquia, mas o Sampaoli tenta aparar algumas arestas, então amanhã de manhã a gente vai ficar na expectativa se o Pablo vai lá pedir desculpa, se ele vai ser demitido, o Sampaoli vai conseguir uma improvável mudança de rumo nessa história. O que a gente sabe é que o Pablo no início da noite foi sim comunicado pelo clube de que ele estava desligado do Flamengo, mas tem todo o trâmite burocrático, todo o trâmite de oficializar, tanto o clube oficializar quanto fazer a parte burocrática e jurídica, que não foi realizada ainda, e por isso o Sampaoli tentou pacificar toda a situação. Pois é, o Sampaoli faz uma postagem em que ele parece acreditar que ainda seria possível que o Pedro e o Pablo Fernandes fizessem as pazes, ele diz, eu fiquei não dormi pensando em como ajudar Pedro e Pablo, mas ficou claro, pela repercussão imediata, que não só o Pedro, como todos os outros jogadores do Flamengo, não aceitariam a permanência do preparador. O Sampaoli, ao topar continuar, entende que o preparador vai ser demitido e aceita essa demissão, né Caio? Por exemplo, não põe o cargo à disposição em solidariedade ao membro da equipe que foi desligado. Ele topa ficar. E aí a gente pode já entrar no tema Pedro, que você já estava pronto para desenvolver. Exatamente, mas ele topa ficar e tem essa questão dele que está tentando pacificar. Então, a partir do momento que o Flamengo ainda não se posiciona externamente, que não tem uma questão trabalhista executada, até por ser um domingo, a gente fica e não aguarda, como eu falei, a gente está em alerta constante aqui, né? O tema Pedro entra, a questão do relacionamento do Pedro com o Pablo, que a gente acredita numa ruptura, até pela informação mesmo dele ter sido anunciado da demissão, mas como falamos ontem aí na bancada, o Pedro deixa muito claro no posicionamento dele de que o problema não é apenas com o Pablo. Ele deixa muito claro que ele passa por assédio psicológico, por questões psicológicas, de abuso psicológico, com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. É assim que ele coloca literalmente em sua nota. A gente já tem relatos, até falamos ontem do episódio após o jogo contra o Grêmio, onde o Sampaoli faz uma cobrança ao Pedro pelo gol perdido, dizendo que ele não matou a eliminatória. Enfim, tem uma série de situações entre o Pedro e o Sampaoli, que nas últimas semanas é um relacionamento que está deteriorado e praticamente não há mais relação entre eles. Então, assim, é um outro ponto também que o Sampaoli vai ter que tentar contornar a partir da segunda-feira e ter um termômetro se o Pedro vai estar disposto a escutar, a pacificar, a conversar, que é até o verbo que o Sampaoli usa na nota oficial dele, que ele é a favor do diálogo, ele é a favor da conversa para resolver esse tipo de problema. É, essa conversa vai precisar existir, né? Porque a comissão técnica do Sampaoli, que é o que causa o incômodo ao Pedro, segundo o texto que ele postou nas redes sociais, continua. Quem não continua é o agressor. Um membro da comissão vai embora. Mas o Sampaoli está no clube e todo o resto. Inclusive o filho desse preparador que agrediu o Pedro, como nós destacamos aqui, né? Ele continua na equipe. Barreto. Então vai precisar haver uma conversa aí. Antes de passar para vocês, deixa eu ouvir o Caio. Não, só eu acho que um detalhe que é relevante para o debate de vocês é que tanto o Sampaoli quanto o Pablo fizeram posicionamentos públicos, mas em momento algum fizeram, se comunicaram de maneira privada com o Pedro. Então eles pediram desculpa em público, mas não fizeram qualquer tipo de movimento de buscar esse contato com o Pedro ao longo do domingo. E a gente precisa comparar os textos também. O do Pablo é um pedido de desculpas direto. Ele se mostra arrependido, né? Ele pede desculpas publicamente. O Sampaoli faz uma nota bem escorregadia, sem tomar o lado de ninguém, acreditando numa solução pela via da conversa. A solução de manter o Pablo Fernandes está descartada, vai embora. E bom, né? É. E bom. Pelo menos isso. Isso era o mínimo que a gente estava esperando desde ontem. Mínimo. O agressor foi demitido. Mínimo. Eu acho que o ponto que a gente poderia entender aí dessa tentativa... Fala, galera. Fala, nação. Pessoal, seguinte. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Deixa eu convidar vocês aqui a participarem da minha rifa que está rolando. Tá? Ó, vocês estão vendo passar aqui na tela. Estou fazendo uma rifa aí. Onde por 20 centavos cada bilhete você concorre a 5 mil reais no dinheiro, no Pix. Ou então, se o ganhador preferir um iPhone 13 novo lacrado na caixa, tá? O link eu vou deixar no comentário fixado. Vamos lá. A situação de momento é essa. Flamengo tomou decisão. Preparador, a gente já esperava isso. Preparador físico demitido. Mesmo que o Sampaoli tente contornar a situação, não há qualquer possibilidade dele continuar. Pudera também, né? Depois de uma agressão, um soco na cara do Pedro. Sobre isso que o Caio Mota falou aí, que o Sampaoli tenta contornar, isso é impossível. A diretoria do Flamengo não vai aceitar. O Sampaoli está garantido no cargo desde que ele não se oponha. Se caso ele falar, ah, eu não quero que o cara vá embora, porque ele vai junto. Simplesmente assim. Mas o Flamengo já tomou a decisão que o preparador físico será demitido. Só que tem todo um trâmite. Hoje é domingo. Vale ressaltar que o elenco do Flamengo, o Caio Mota falou ali, ah, não houve um pedido de desculpa. O elenco estava de folga, tá? Nesse domingo. Já era uma programação antes do jogo com o Atlético Mineiro, tá? Então o elenco se apresenta nessa segunda-feira. Aí o Sampaoli vai se apresentar, o Sampaoli vai ter oportunidade de conversar com o Pedro. E aí a questão do Pedro estar chateado de estar na reserva, normal, eu entendo ele estar chateado. Só que ele tem que resolver isso como conversando com o Sampaoli, trabalhando, buscando espaço dele, lembrando, tá, galera? Que o Pedro teve oportunidade recentemente quando o Gabigol ficou fora um tempo aí por causa daquela contusão. Só que na minha opinião, na minha avaliação, o Pedro não vem num bom momento. Ele teve um ótimo início de ano, só que recentemente o Pedro não vem jogando bem. Nas poucas vezes que ele entrou, ele não entrou bem, tá? O Pedro, mais uma informação, ele deve ser multado pela indisciplina que ele teve, né? De não aquecer junto com os outros jogadores, tá? Porque isso é um ato de indisciplina. Assim como o Gabigol foi multado, lembra no episódio que o Gabigol... discutiu, bateu boca com o Marcos Braz no vestiário, foi multado. O Pedro também deve ser multado, tá? Então, uma coisa é, o Pedro, houve um ato de indisciplina da parte dele, ele deveria ter acatado ali a ordem do superior dele, que era o preparador físico, e ter ido se aquecer. Mas isso não justifica o cara agredir ele, né? Uma vez que você vai chamar a atenção de alguém e agrede, você está perdendo a razão. Então, enfim, essa é a situação. Certo é que o São Paulo estará no Ninho Durubu comandando mais um treino. Foco na quinta-feira, tem jogo pela Libertadores contra o Olímpia. Então, o Flamengo está focado aí. Espero que isso não abale o time do Flamengo, porque a gente sabe que toda vez que o Flamengo está perto de grandes decisões, né? Como eu falei num vídeo mais cedo que eu postei no meu Instagram, o Flamengo está a 20 jogos, né? De 20 jogos, apenas uma derrota. O Flamengo, cara, está praticamente um pé na final da Libertadores, né? Está com um pézinho ali no final da Libertadores. Nas oitavas da Libertadores, não. Um pé na final da Copa do Brasil. Deus, que Deus me ouça que esteja na Libertadores também. Está com um pé na final da Copa do Brasil. Nas oitavas da Libertadores. Está bem no Brasileirão, segundo colocado, né? Está ali com 12 pontos para o Botafogo. O Botafogo venceu o último jogo também. E o Flamengo está bem. Está numa fase boa. Só que essas coisas acontecem para desestabilizar o elenco. Espero que de verdade não desestabilize. Galera, rapidinho, deixar para vocês aqui mais um aviso, tá? Se você quiser participar da minha rifa, o resultado é pela Loteria Federal. Está a 20 centavos apenas cada bilhete. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá, participe. Boa sorte a todos, valeu? Grande abraço a todos. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.